Pode ser, amados. Chega mais pertinho aqui, vamos hoje. Vamos chegar mais pertinho? Hoje é um momento muito importante, como eu sempre digo e sempre vou dizer, é um privilégio para nós muito grande estarmos na casa do Senhor mais uma vez para adorá-lo, para engrandecê-lo, para exaltá-lo. Não importa se estamos em pouco, se estamos em muito, o importante é aquilo que viemos fazer aqui, que é adorar, que é engrandecer e exaltar o nome daquele que vive e reina. Hoje, mais uma semana da nossa campanha, né, movendo as pedras, né, então você aí que está sentado no seu lugar, já fica conectado, já se coloca de pé, já comece a exaltar o nome do Senhor, ore a Deus comigo, fale com o Senhor comigo, não deixe que somente a gente que está aqui na frente ore, exalte, louve, não, mas você também ir no seu lugar, da forma que você quiser, adore o Senhor também, que eu tenho certeza, absoluta certeza, que Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida e na sua vida essa noite, para honra, para glória e para louvor do nome dEle. Vamos orar, Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito, ó Pai, nas nossas vidas, Senhor, eu te exalto, Senhor, por tudo que tem feito até aqui, Senhor, Pai, obrigado, Senhor, por mais uma semana, Senhor, na Tua presença, Pai, obrigado por mais esse dia, Senhor, que o Senhor nos deu o privilégio, ó Pai, e a oportunidade de estar na Tua casa para Te adorar, Senhor, para Te exaltar, para Te bem dizer, Senhor, Pai, eu te louvo, Senhor, porque grandes coisas, ó Pai, o Senhor tem feito, ó Pai, por nós, ó Pai, por isso que estamos aqui, Senhor, Pai, eu te louvo, Senhor, porque grandes coisas, ó Pai, o Senhor tem feito, ó Pai, pelas nossas famílias, Senhor, Pai, por isso que estamos aqui, Senhor, Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito até aqui, Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que irá fazer, ó Pai, Pai, muito obrigado, Senhor, porque sentimos, ó Pai, o mover do Teu Espírito Santo, ó Pai, nas nossas vidas, Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo ainda fala conosco, Pai, muito obrigado Senhor porque Tu és um Deus, ó Pai, soberano Tu és um Deus misericordioso Pai, Tu és um Deus que nos ouve, ó Pai quando paramos para falar contigo mesmo quando não falamos contigo, Senhor Pai, se estamos fazendo algo que não Te agrada, Pai, o Senhor fala e fala conosco, ó Pai, eu sou ministro do nosso coração aquilo que devemos fazer Pai, por isso que eu Te dou glórias, por isso que eu Te exalto, Senhor, Pai, por isso que eu estou aqui essa noite, ó Deus, para Te adorar para Te exaltar, Senhor, para dizer, ó Pai que eu Te amo, Senhor, que o Senhor é único ó Pai, na minha vida, Pai, o Senhor é único Deus, ó Pai, Pai, o Senhor é único que reina, Senhor, sobre a minha vida, Pai Pai, sobre a minha família, sobre esta igreja, Pai, por isso que eu Te convido agora Pai, Pai, para o Senhor tomar o Teu lugar de honra, Senhor, neste culto esta noite Pai, que o Senhor venha tomar, ó Pai, o Teu lugar de honra, Pai, neste culto, Senhor Pai, nós começamos assim, Senhor, porque entendemos ó Pai, Pai, que se não, ó Pai, entregarmos nas Tuas mãos, nada que irá acontecer Pai, mas nós colocamos, ó Pai a nossa expectativa, ó Deus, totalmente em Ti, ó Pai, Pai, porque o Senhor é o único, ó Pai, que pode mover, ó Pai em nosso meio, Pai, o Senhor é o único, ó Pai que pode fazer aquilo, Senhor, Pai que nós não podemos fazer, ó Pai Pai, tem certas coisas sim, ó Pai, que devemos fazer, ó Pai, Pai, como mover a pedra, Pai, mas quem pode dar a vida Senhor, Pai, quem pode trazer a vida de volta, Senhor, é somente o Senhor ó Pai, Pai, nós podemos sim, ó Pai ouvir a Tua voz, ó Pai, Pai, e mergulhar ó Pai, sete vezes no Rio Jordão Pai, mas isso não garante, ó Pai Pai, nada, Senhor, Pai, quem limpa, Pai quem purifica da lepra, Senhor, é somente o Senhor, ó Pai, Pai, quem faz o sobrenatural, ó Pai, é somente o Senhor Pai, nós estamos aqui essa noite na posição de servos, ó Pai, Pai, crendo, ó Pai crendo no sobrenatural, ó Pai Pai, crendo naquilo que o Senhor pode fazer aqui essa noite, Senhor, Pai, não duvidamos, ó Pai, nós não temos dúvidas Senhor, Pai, daquilo que o Senhor pode fazer aqui, Senhor, Pai, opera, Senhor opera, Pai, neste culto essa noite, ó Pai Pai, opera, Pai, nas vidas, ó Pai, que adentrarem essas portas, ó Deus, Pai, opera Senhor nas vidas, ó Pai, Pai que estarão aqui Senhor, Pai, opera nas vidas, ó Pai que estão vindo pra tua casa mais essa noite Senhor, Pai, começa a mover, ó Pai, nos corações, ó Pai, Pai, quebrando toda a frieza, Senhor, espiritual, Senhor Pai, toda a distração, Senhor Pai, porque queremos, ó Pai, somente ó Pai, adorar e engrandecer o teu santo nome essa noite, Pai, que nada e nem ninguém Senhor, venha tirar a nossa atenção, ó Pai Pai, porque estamos aqui sim, ó Pai Pai, com o propósito de te adorar, Senhor Pai, com o propósito de te exaltar Senhor, por isso que eu te falo, toma o lugar de honra, Senhor, Senhor toma o teu lugar de honra, Senhor, nas vidas esta noite Pai, toma o teu lugar de honra em cada coração em cada mente, ó Pai, Pai, lava cada coração e mente cativa, Senhor, ao trono da tua glória essa noite, ó Deus, Pai porque queremos sim te exaltar, Senhor Pai, queremos sim te adorar, Senhor Pai, cremos, ó Pai, no sobrenatural do Senhor aqui essa noite, ó Pai, Pai, como o Senhor tem feito, ó Pai, Pai, como o Senhor já fez Pai, eu creio que essa noite não será diferente Pai, toma o grupo de louvor nas suas mãos, ó Deus, Pai, toma cada instrumento louvorista nas tuas mãos, Senhor Pai, cada louvorista nas tuas mãos, Senhor Pai, cada um, Senhor, que for subir aqui, ó Pai Pai, que venha falar inspirado por ti, ó Pai Pai, nós cremos, ó Pai, nós cremos Pai, tu és um Deus poderoso tu és santo, Pai, tu és sublime, Senhor Pai, obrigado por tudo que tem feito obrigado, Senhor, obrigado, ó Pai, eu quero dizer que eu te amo, que eu te exalto, Senhor Pai, toma o teu lugar de honra na minha vida Pai, na vida de cada um, ó Pai, que está aqui ó Pai, Pai, tu és santo, tu és soberano Pai, eu quero dizer que eu te amo a tua igreja quer declarar, ó Pai, essa noite Pai, que te ama, que te adora, que te exalta Senhor, Pai, que sem ti não somos nada, não iremos chegar a lugar nenhum Pai, por isso que nós estamos aqui mais essa noite, ó Pai, Pai, muito obrigado por tudo que tem feito, Deus, aleluia muito obrigado, Senhor, aleluia obrigado, Senhor, Deus, nós te adoramos Senhor, Deus, eu quero dizer, ó Pai, que esta é a noite ó Deus, Senhor, este é o momento, ó Deus, Senhor este é o momento, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, juntos, ó Deus Senhor, unidos, Senhor, para te adorar, Senhor, o meu coração Deus, ele está sedento, Senhor pela tua presença, Senhor o meu coração está sedento, Senhor pela tua presença, Senhor não importa, Deus Senhor, não importa nada agora, Senhor Senhor, não importa, Senhor o que aconteceu durante o dia Senhor, não importa, Senhor as dificuldades, Senhor este é o momento, Senhor Senhor, agora, Senhor Deus, este é o momento, Senhor Deus, a qual, Deus, o meu coração agora é teu Senhor, Jesus, a minha mente agora é tua, Senhor Deus, porque reunimos aqui, Senhor agora, Senhor para te adorar Senhor, este é o momento, ó Deus que nós tiramos, Senhor aqui agora Senhor, para agradecer o teu nome Senhor, para reconhecer, ó Deus Senhor, o teu poder Senhor, na tua soberania Senhor, nós estamos aqui, Senhor porque nós queremos mais Senhor, nós queremos mais da tua presença Senhor, nós necessitamos mais e mais, Senhor da tua presença neste lugar Senhor, vai tirando, Senhor toda a frieza do nosso meio Senhor, tira, Deus toda a incredulidade, ó Deus Senhor, todo o coração meu Pai, ansioso Senhor, mais que todos o Senhor agora Senhor, possam te adorar em espírito e em verdade Senhor Jesus meu Deus manifesta, Senhor a tua glória neste lugar Senhor, nós estamos aqui, Senhor mas nós sabemos ó Deus se a presença do Senhor não estiver nada acontece Senhor mas nós já sentimos o Senhor neste lugar Senhor nós sabemos que o Senhor está neste lugar Senhor vai tocando cada vida vai impactando Senhor vai aquecendo corações frios nesta noite Senhor para que todos o Senhor possam adorar todos possam sentir a tua presença ah Deus que o nosso louvor ó Deus chegue ao teu trono Senhor com cheiro suave ah Deus que a nossa adoração chegue até a ti Senhor com cheiro suave ó Deus Senhor porque o Senhor conhece cada coração que aqui dentro entrou o Senhor conhece meu Pai a sinceridade a intensidade meu Pai que cada um quer nesta noite de receber de te adorar de te engrandecer ó Deus Senhor porque não há lugar melhor a não ser na tua presença Senhor porque nós sabemos ó Deus aonde há um coração quebrantado Senhor aonde há o Deus um coração entregue aonde há um coração arrependido Senhor ali o Senhor está ali o Senhor manifesta a tua presença ali o Senhor renova ali o Senhor restaura ali o Senhor fortalece ó Deus Deus obrigado Senhor por mais esta oportunidade Senhor e que tudo nesta noite Senhor que for feito aqui cada palavra ministrada Senhor cada oração cada louvor Senhor que seja para honra e para tua glória Deus nós te exaltamos e glorificamos no nome de Jesus aleluia pastora Cléria com oportunidade aleluia glória glória a Jesus santo 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 é o Senhor dos exércitos e Ele está aqui amém glória a Jesus glória a Deus glória a Deus nós queremos ler a palavra do Senhor aleluia que se encontra em Gênesis capítulo 29 Gênesis capítulo 29 o versículo 1 diz assim a palavra do Senhor então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia certo dia olhando ao redor vi um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitadas por perto pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra por isso quando todos os rebanhos se reuniam ali os pastores rolavam a pedra os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas depois disso recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço aleluia amados a palavra do Senhor diz que havia aquele poço e tinha uma pedra ali tapando aquela água a água ela representa a presença do Senhor a água ela representa tudo aquilo que eu e você precisamos e muitas vezes existe muito impedimento na nossa vida muita coisa que impede a gente de receber a presença de Deus e esses impedimentos são os problemas os intempéries da vida aquilo que a gente muitas vezes nos faz desanimar desistir de prosseguir desistir de alcançar o nosso alvo de alcançar o nosso objetivo e aqui a palavra do Senhor diz que havia uma grande pedra e ali naquele poço a água era pra dar água para as ovelhas pra saciar a sede delas e a Bíblia diz que os pastores tinham que remover aquela pedra pra que eles pudessem saciar a sede então nessa noite aleluias eu e você com certeza nós temos uma pedra na nossa vida pra ser removida e eu não sei aleluias mas o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite que conhece a minha vida e a sua vida que sabe a minha e a sua necessidade aleluias nós não sabemos qual é o tamanho dessa pedra qual é essa pedra que precisa ser removida mas o pastor dos pastores está aqui nesta noite aleluias para remover no nome de Jesus todo impedimento não importa qual é o peso o pastor está pesado eu não aguento remover mas o pastor dos pastores ele está aqui nessa noite e ele vai remover essa pedra por que você fala isso pastora porque o Senhor ele quer te abençoar porque o Senhor ele te ama porque o Senhor sabe o tamanho e a sua e a minha necessidade e na hora certa aleluias ele vai remover essa pedra gostaria que você se colocasse em pé agora nós vamos orar ao Senhor porque quando essa pedra é removida ali há água aleluias e quando eu e você saciamos a nossa sede não há impedimento não há barreira não há dificuldade não há tristeza não há desânimo porque na presença do Senhor tudo acontece aleluias algo novo acontece e nessa noite no nome de Jesus o novo de Deus já está acontecendo do momento que eu e você saímos de casa aleluias nós já estamos dizendo para o Senhor Senhor remove essa pedra Senhor eu preciso saciar desta água Senhor remove aleluia Deus no nome de Jesus Pai Senhor nós estamos aqui nesta noite Deus precisando de Ti Tu és o Deus amado das nossas almas Paisinho no nome de Jesus toma as nossas necessidades as nossas dificuldades meu Deus essa pedra tão pesada eu não posso remover mas nesta noite Senhor como ato de fé nós clamamos a Ti Pai remove esta pedra Senhor porque eu quero saciar eu quero beber desta água eu quero saciar a minha vida porque quando eu estou bebendo da Tua água Senhor não existe perdimento não existe barreira e a minha alegria a minha paz a minha esperança o meu milagre vai acontecer Pai no nome de Jesus nós oramos Senhor para este trabalho nós oramos Senhor para as vidas que entraram aqui pelo pastor que vai ministrar ó Deus pelos que vão louvar toma Senhor o primeiro lugar aqui nesta noite Espírito Santo de Deus Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo move passeia no meio da igreja Senhor em nome de Jesus Pai em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia palmas para o Senhor glória a Jesus você está na casa do Pai na casa do Pai a liberdade amém ó aleluia glória a Deus vamos continuar nesse mesmo Espírito adorando aquele que é digno aquele que é santo que é maravilhoso vamos declarar que nós queremos estar perto dele perto dele a gente sente melhor o calor dele ou melhor a sua voz os seus conselhos aquilo que ele tem pra nós vamos adorar ao Senhor nessa noite queridos e exaltar aquele que é digno aleluia nós te engrandecemos Jesus exaltado seja o teu nome Jesus tu és fiel Jesus aleluia ooooh 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 perto quero estar junto aos teus pés junto aos teus pés pois prazer maior pois prazer maior que me que me rende te adorar tudo que há em mim tudo que há em mim diga eu quero te ofertar Senhor quero te ofertar mas ainda é pouco eu sei mas ainda é pouco eu sei se comparado ao que eu ganhei não sou não sou apenas cego teu amigo me tornei é por isso que eu te louvarei diga não importa as circunstâncias não importam as circunções adorarei adorarei somente a ti Jesus somente a ti Jesus eu te louvarei te louvarei tudo que há em mim diga eu quero te ofertar quero te ofertar mas ainda é pouco eu sei se comparado ao que eu ganhei não sou apenas cego não sou apenas cego o teu amigo me tornei diga por isso que eu te louvarei não importam não importam não importam as circunções adorarei adorarei somente a ti Jesus somente a ti Jesus Jesus mais uma vez mais uma vez eu te louvarei te louvarei não importam não importam ou não importam eu te louvarei não importam não importam não importam eu te louvarei eu te louvarei que é, aquele que é, aquele que há de vir, oh Senhor, obrigada Pai, obrigada Pai, obrigada Pai, porque apesar da Tua tamanha glória Deus, o Senhor preserva Deus, um lugar em Ti para nós, oh Deus, e nós queremos abrir espaço, oh Pai, do nosso coração, para que o Senhor ainda, para que o Senhor se assente no trono do nosso coração, porque oh Deus para onde iremos nós, só Tu tens palavras de vida Há um lugar de descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti Há um lugar, reina, esse lugar é no Senhor Há um lugar, onde as pessoas não me influenciam Há um lugar, onde eu ouço Teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra Há um lugar, esse lugar é no Senhor Há um lugar, esse lugar, esse lugar, esse lugar é do Senhor Jesus Há um lugar, esse lugar, esse lugar é do Senhor Há um lugar, esse lugar, esse lugar, esse lugar é do Senhor Há um lugar, esse lugar, esse lugar, esse lugar, esse lugar, esse lugar é do Senhor Há um lugar, onde os sonhos não se abortam Há um lugar, onde o temor não me enigece Há um lugar, há um lugar, que quando se pede é que se ganha Há um lugar, onde as pessoas não me influenciam Há um lugar, onde eu ouço Teu Espírito, há um lugar, há um lugar de vitória em meio à guerra Há um lugar, nesse lugar, esse lugar, esse lugar é do Senhor Há um lugar, esse lugar é do Senhor Levante suas mãos aos céus e declare, querido Esse lugar é do Senhor Ele é o Senhor Jesus, esse lugar é do Senhor Aquele que tem, aquele que pode Esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor Jesus, Jesus, Jesus Esse lugar é do Senhor Escreve o teu caminho a Ele, confia, porque o mais Ele fará Esse lugar é do Senhor Jesus, Jesus Esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor Esse lugar É do Senhor Jesus Esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor Agora diga bem forte assim Tu és tudo o que eu preciso, ó Deus Tu és tudo o que eu preciso Jesus Diga pra Ele Tu és tudo o que eu preciso Deus que remove toda pedra Tu és tudo o que eu preciso Tu és tudo o que eu preciso Jesus Eu te preciso Ele que tudo é dEle Que tudo é dEle Na tua vida Eu te preciso Tu és tudo o que eu preciso Tu és tudo o que eu preciso Eu te preciso Eu te preciso Eu te preciso Eu te preciso Quando eu não tenho forças Quando eu penso que acabou Quando o médico diz Não, não tem jeito Não, não tem jeito Oh Há um lugar de refrigério De descanso De consolo Nele Há um lugar Nele Há um lugar Nele Pra mim E pra você Ouvir Ouvir de a mim Todos vós Que estáis cansados Sobrecarregados E eu vos aliviaré Assim diz o Senhor Há um lugar em mim Pra você Pra tua família Pra tua casa Oh Esse lugar É no Senhor 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 Levante suas mãos E comece a exaltá-lo Por mais um minuto Esse lugar É no Senhor Engrandeça Ele Esse lugar É no Senhor Esse lugar É no Senhor Aleluia Esse lugar Esse lugar Esse lugar É no Senhor Que dá o que ninguém É no Senhor Oh Prepara-te Israel Para encontrar-te Com o Senhor Com o Senhor Terra Mas nós sabemos Que amarão Que esse culto Que esse culto Continua sendo dirigido Nós vamos sentar Nós vamos sentar Nós vamos sentar não Aleluia Quero que você Regue a tua mão Para o alto Assim este momento Deus está aqui Deus está aqui neste lugar Está aqui neste lugar Regue a tua mão Para o alto E deixa Deus Ouvir o teu som De adorador Você não pode ser motivado Para quem? Por quem está aqui em cima? Você tem que estar motivado Por aquele que passei Aqui neste lugar Nesta noite Caraba-xébia 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 O nosso problema Que a gente coloca A expectativa Naquele que não pode Caraba-xébia 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 Levanta tua mão Para o alto E faz um som De adorador Aí neste momento Diga para ele Tu é santo Tu és aquele Tu és aquele Que pode mover A pedra do meu caminho Senhor Nesta noite Caraba-xébia 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 Diga Senhor Jesus Tu és aquele Que pode Tu és o único Que pode Senhor Adore a ele Nesta noite Abre o teu coração Para ele Nesta noite Porque ele está aqui Neste lugar Aleluia Quero pedir um grupo De louvor Para voltar ali Naquele altar E nós vamos Louvar aquele De novo Há um lugar E ele está aqui O lugar De descanso O lugar Onde Deus está Ele faz Aleluia E eu quero ouvir A igreja do Senhor Adorando Nesta noite Caraba-xébia Eu quero ouvir Você mais alto Do que o grupo De louvor Que vai estar Com o microfone Na mão Você vai dizer Senhor Este lugar É no Senhor Caraba-xébia Deixa eu ouvir Deixa eu ouvir Você adorar Nesta noite Esse lugar Esse lugar Eu sei que ele está Ele está tomando vida Até aqui É na Tua presença Ele está tomando vida Jesus Eu preciso Jesus Eu te preciso Vai lançando por terra agora Há um lugar Onde os sonhos Não se abordam Há um lugar Onde o demor Não me enigece Há um lugar Que quando se perde É que se ganha Esse lugar É do Senhor É somente nele Querido Glória Há um lugar Onde as pessoas Não me influenciam Olha aí Que lindo Há um lugar Onde eu ouço Teu Espírito Ele está aqui Nesta noite Há um lugar De vitória Em meio à guerra Esse lugar É do Senhor Esse lugar É do Senhor É do Senhor Esse lugar É do Senhor É do Senhor Maravilhoso Maravilhoso Levanta as suas mãos Levanta as suas mãos É do Senhor Aleluia Esse lugar Aleluia Você é para ele É do Senhor É do Senhor Ele merece Aleluia Pode ser assentado Dando glória a Deus Louvado sejamos do Senhor Estaremos ofertando na casa do Senhor Nesta noite Estaremos abençoando a obra do Senhor Jesus Então prepara a sua oferta Nesta noite Para que possamos abençoar a obra do Senhor Jesus Amém Quero já dar um bem-vindo aí Pastor Marenício Pastor Simara Pastor Gabriel Otávio Sua esposa Sejam bem-vindos Em nome de Jesus Há mais alguém nos visitando aqui Nesta noite Pela primeira vez Aleluia Seja bem-vindo Em nome de Jesus Estaremos então Cuve a sua cabeça Estaremos orando pela sua vida Nesta noite Porque quem quer ouvir a palavra de Deus Nesta noite Eu quero, amém Aleluia Senhor, nós queremos te adorar Nesta noite Por cada vida que vai estar ofertando Neste momento Abençoa Abre porta da saúde Seja tua mão de poder Sobre cada um Meu Pai Em nome de Jesus É o que nós pedimos E já te agradecemos Em nome de Jesus Amém Você pode estar aí Trazendo a sua oferta Nesta noite Em nome de Jesus Igreja Sem se colocar de pé Só estende as nossas crianças aqui Que nós estaremos orando Nesta noite E o cantor Daniel Vai estar louvando ao Senhor É isso, Lu? Acho que é Estende as suas mãos aqui Senhor nosso Deus Nós queremos abençoar Essas crianças Em nome de Jesus Meu Deus Guarda eles ali Na salinha Seja tua mão de poder Seja tua bênção Sobre eles Em nome de Jesus Pode ir Aleluia Glória a Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Ô Lu Cantor Daniel Ah, ele está com oportunidade Em nome de Jesus Está adorando ao Senhor Nesta noite Aleluia Glória a Deus Você pode continuar adorando ao Senhor Bendizendo ao Senhor Nesta noite Que é dia de toda honra Toda glória Toda louvor Toda exaltação Passa uma lei Senta aqui na frente Mas a pastora Simara aqui Enfeitando aqui Essas belezas Essas beldades Ai, Jesus Glória a Deus Aleluia Eu vos cumprimento a todos Com a paz do Senhor Estamos felizes Nesta noite Por estar A primeira vez Nesta casa Linda Vocês estão de parabéns A casa do Senhor É bonita E o povo de Deus Mais bonito ainda Vocês têm um povo Abençoado Esse lugar É do Senhor Não existe outro lugar Para estar Se não for a casa de Deus E é no altar Que nós recebemos vitória Eu sou feliz Quando eu soube Que a cantora Luciana Leal Ia estar aqui Estou feliz Por estar te revendo De novo Viu? Canta muito, né? Deus abençoe a sua vida E eu quero já glorificar O Senhor Através dessa canção Sou ali do Brasil Estou em turnê Mas eu falo Eu não sou artista Eu sou adorador E adorador Vai aonde Deus manda Somos servos Estamos aqui debaixo Da unção de Deus E essa canção Vai falar contigo Tudo entregarei Você está disposto Nessa noite? A palavra vai ser pregada Deus vai falar No seu coração Entrega tudo a Ele Quando você entrega Um milagre Acontece Eu estou sentindo Um milagre aqui A cala chuva Ele não esqueceu De você Entrega o seu melhor Ao Senhor Aleluia Não pensa Que Ele te esqueceu Ele não te esqueceu Ele está aqui Ele conhece O teu coração Conhece O meu coração Aleluia A Bíblia nos diz Os que confiam No Senhor São como um monte De cião Que não se abalam Mas permanecem Oh, aleluia Oh, Cristo A Ti Entrego tudo Oh, Cristo Entregarei Eu sou luto Mas Submício A Ele Deixarei Tudo Entregarei Cante Tudo Entregarei Sim Por Ti Jesus Bendito Tudo Deixarei Aleluia Tudo Tudo Oh, Cristo A Ti Entrego Corpo E alma E coração Este mundo Este mundo Mal É nego Oh, Jesus Aceita E um E lembre Cante Te amo E o Senhor Te amo Eu sou lento E o Senhor Tudo Te amo Por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei O meu louvor entrego a Ti Meu coração aberto está Receba, ó Pai, minha condição No Teu santo No Teu santo No Teu santo lugar Oh, oh, tudo entregarei E eu empregarei Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei Não existe outro lugar Te adoramos Te exaltamos Te exaltamos I surrender I surrender I surrender I surrender I surrender 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 Tudo entregarei Paulo Paulo e Sila Foi jogado Na prisão Na prisão Mas eles continuaram Adorando Está disposto A ser levado A ser levado A prisão Meu querido Está disposto Alguém Se levantar Contra a Tua vida A Tua família E você continua E você continua adorando Continua adorando Mesmo que a aprovação Te leve para a fornalha Mesmo que ninguém acredita No Teu ministério Deus acredita Continue adorando Porque Ele está trabalhando Quando você adora É noite de você adorar Coloca três Meu querido Adore a Ele Pastor Adore a Ele Está doendo Não estou entendendo nada Mas eu vou adorar Eu vou me prostrar Porque quando você se prostra Diante dEle Meu querido Não há inferno Contra essa casa A porta do inferno Não vai prevalecer Porque você já entregou Tudo a Ele Nesta noite A pastora e o pastor Entregou tudo E quem abriu a porta Foi o Senhor É Ele que abriu a porta Aleluia 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 É pra você que se acha Que está tudo acabado Só está começando Pastor Mara Feliz Assim diz o Teu Senhor Dois homens de terra Foram lançados na prisão E um virou pro outro E começou A conversar Dizendo Paulo Meu amigo Como vai você? Eu estou tão machucado Silas Como você está Meus pés Acorrentados E as minhas mãos também Me diga amigo Paulo O que é Que você Tens Não Não Posso me mexer Posso qualquer movimento Que eu faço tudo Já começa A doer Escute Agora Gabriel O que eu vou lhe falar Estamos machucados Mas ninguém Vai nos calar Abre a tua boca E adore Tenho certeza Que o Senhor Aqui Vai operar Ninguém pode Calar Um adorador Ninguém pode Parar O ungido Do Senhor Podem te jogar Dentro de uma prisão Nada vai calar Adoração Ninguém vai impedir A tua vitória Deus o levantou Do trono Tome voz Agora Se prepare Meu irmão Este lugar Vai Tramer Meus pés Pastora Acorrentados E as minhas mãos Também Me diga amigo O que é O nome Você Tem Ele te diz Não temas Faço eu coisas Novas É tempo de coisas Novas Muda a história Deste lugar Alguém tentou Fechar O tua boca Mas eu Sou Deus Que estou no negócio Vou mudar a história Deste lugar O meu nome Será glorificado Vou eu te dar sinal Que eu falo contigo Hoje Te digo Somente Adoro o meu nome Cante Porque é tempo De cantar Entra na batalha Porque está Raio Câncer Eu conheço As tuas forças Sei até onde Tu pode ir E quando Tu não puderes Mais eu Senhor Seguro Na tua mão E te digo Vai Porque eu sou contigo E não temas Ninguém pode impedir A tua vitória Deus o levantou Do trono Tome bosta Agora Se prepare Meu irmão Este lugar Vai tremer Cante A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre Amém 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 A Ele Luciana Leão A Ele a glória Pra sempre Amém 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 Ninguém pode Que ela é Um adorador Ninguém pode Parar Fugido Do Senhor Ninguém vai Impedir A tua vitória Deus o levantou Do trono Tome bosta Agora Se prepare Meu irmão Este lugar Vai Defender É este Este lugar Este lugar Vai Tremer Aleluia Glória, glória, glória Deus Deus está neste lugar Amém Aleluia Pastor Gabriel Otávio Com a oportunidade Pastor Wesley Vai estar orando Por Ele Continue com o teu coração Aberto Nesta noite Porque Deus Vai fazer a medida Que o teu coração Se dispuser a Ele Nesta noite Amém Aleluia Aleluia Vamos colocar de pé Amados Em nome de Jesus Pai nós queremos A Deus Neste momento A Deus De uma forma especial Senhor A Deus Apresentar o nosso coração Diante de Ti Agora A Deus Que está preparado Para a Tua palavra Aqui está o teu servo Aqui está o teu filho Senhor Usa o teu filho Como instrumento Oh Pai Nas tuas mãos Para falar O nosso coração Para trazer uma palavra Senhor Uma palavra que está Oh Deus Depositada Senhor Oh Deus Na tua vontade Senhor Para esta noite Oh Deus Que tu possa usá-lo Como instrumento Oh Pai Nas tuas mãos É o que nós te pedimos Oh Deus E já te glorificamos Em nome de Jesus Amém Jesus Aleluia Meus irmãos Graça e paz Eu disse Graça e paz Daniel Você orou hoje Só pode ser oração Isso Deus em todo Seja louvado Amém Quem veio ouvir A voz de Deus Diga graças a Deus Pegue a sua Bíblia Sagrada Primeiro livro da Bíblia Livro de Gênesis Capítulo 24 Meus irmãos Eu sou o pastor Gabriel Otávio Da cidade de Orlândia No estado de São Paulo Tem algum paulista aí? Sim ou não? Que alegria Pertenço à igreja Catedral do Avivamento Não é Catedral da Adoração É Catedral do Avivamento Meu presidente Se chama Marco Feliciano Alguém conhece? Diga amém Feliciano é filho Na fé do meu pai Foi meu pai Que ganhou ele pra Jesus Meu pai exerce a função De vice-presidente Sou um ex-paralítico Vivi até os 18 anos Da minha vida Em cima de uma cadeira de roda Alguns anos atrás As minhas mãos eram atrofiadas As minhas pernas eram atrofiadas Missionária Pastora Eu tomava 40 comprimidos Por dia Usava sonda 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 no órgão masculino Fiquei internado Nos maiores hospitais Do Brasil Tais como Albe Tinhaes Tem Oswaldo Cruz Sara Kubitschek HC de São Paulo HC de Ribeirão Preto NICAMP de Campinas Unesp de Botucatu Os médicos disseram que eu nunca mais me levantaria da cadeira de roda Os médicos disseram que eu nunca seria homem pra uma mulher Esse aqui foi o segundo milagre que aconteceu na minha vida E o segundo foi maior do que o primeiro Porque o primeiro Jesus me levantou da cadeira de roda O segundo eu casei Gente E quando eu digo que eu casei Eu digo com todo entusiasmo Porque além de ter casado Eu casei com uma mulher bonita E se eu casei Daniel Ainda há esperança pra você A minha esposa está aqui comigo Pastora Camila Quando a gente deu o primeiro beijo Eu ainda era aleijado Eu tô sentindo um ar de incredulidade em vocês agora Mas é verdade Quando nós demos o primeiro beijo Eu ainda era um paralítico Ela é testemunha do que Deus fez na minha vida Um dia eu venho aqui pra contar o meu testemunho Mas eu fui curado com a visita de um anjo No ano de 2004 A Rede Globo já me entrevistou duas vezes Porque não há explicação praquilo que Deus fez Como não haverá explicação praquilo que Ele vai fazer no nosso meio hoje também Principalmente se você levantar a mão pra dar glória pra Jesus Levante a sua mão e toque na minha mão pela fé Vocês estão tocando na mão de um ex-paralítico Assim como aquele anjo me visitou Ele vai visitar a sua família aqui lá no Brasil Hoje é uma noite de muitos milagres Quem crê diga glória a Deus Essa é minha história Um dia eu volto aqui pra contar Eu preciso saber quem é que quer ouvir a voz de Deus Diga aleluia Daniel Você mudou o meu sermão pelo teu louvor Você mudou o meu sermão Capítulo 24, verso 1 Quem achou diga amém Diga graças a Deus Quem não tem Bíblia Acompanhe com uma pessoa que está do teu lado Por bondade A Deus a honra e louvor A todo esse ministério Me perdoe não falar nomes É porque eu não conheço ainda E vou conhecer de forma melhor depois Ao meu amigo Pastor Malenício Que foi o João Batista Pra que eu estivesse aqui Como também a sua esposa Pastora Simana Tá escrito assim 24, 1 E era Abraão Já velho E adiantado Em idade E o Senhor Havia Abençoado Abraão Em O que que tá escrito Em Eu vou ler de novo E era Abraão Já velho E adiantado Em idade E o Senhor Já havia Abençoado Abraão Em Tudo Aleluia Capítulo 24 Verso 67 Por bondade Vira a página Vocês estão me ouvindo Diga amém E Isaac Trouxe para a tenda De sua mãe E tomou Rebeca E foi por mulher E amou-a E assim Isaac Foi consolado Depois da morte De sua mãe E Abraão Tomou outra mulher E o seu nome Era Quetura Verso 5 Porém Abraão Deu tudo Que tinha A Isaac Mas aos filhos Da concubina Que Abraão Tinha Deu Abraão Presente E vivendo ele Ainda Despediu-se Do seu filho Isaac Ao oriente Diga comigo Oriente Para a terra Oriental Diga comigo Terra Oriental E esses Pois são os dias Dos anos Da vida De Abraão Que viveu 175 Anos Eu tenho uma mensagem Profética De Deus Para a sua vida Eu estou debaixo De uma palavra Profética Que vai mudar A história Do teu ministério Da tua família Eu queria Só se você Quisesse Eu queria que você Levantasse as tuas Duas mãos Comigo Porque eu também Vou levantar as minhas E por 15 segundos Eu queria que você Glorificasse o Messias De Israel Eu vou me calar Para ouvir a sua voz Eu também Vou fazer isto Alguém diga glória a Deus Meus irmãos Peguem a sua Bíblia De novo E mantenham ela aberta O tempo todo No capítulo 24 De Gênesis Porque aquilo Que vocês vão ouvir Hoje É algo que vocês Nunca ouviram E vai causar Vai causar Um choque emocional Em vocês Eu quero pregar Subordinado ao tema Diga comigo Diga comigo a mensagem Mais forte A mensagem É para a gente Madura Bota a mão na cabeça E diga Eu sou maduro Eu quero ministrar Debaixo do tema O milagre Diga comigo O milagre Mais forte O milagre Está na cama Diga isso Diga isso sozinho O milagre Está na cama Meus queridos Se vocês observarem Eu não quero Delongar Eu não quero Ser explícito No conhecimento Da verdade Que vocês já conhecem Vocês conhecem Toda a história De Abraão Desde quando Deus o chamou Da terra de Terá O seu pai Dólotra Até o exato Momento Que nós estamos No capítulo 24 Todos nós Conhecemos A história de Abraão Sim ou não Diga amém Diga amém Se você conhece Só que quando Chega no capítulo 24 verso 1 Parece que a melodia Do pastor Daniel Fala ao meu coração No capítulo 24 Verso 1 Porque olha O que está escrito No capítulo 24 Verso 1 Leia comigo Bem forte Vamos lá Bem forte Vamos lá No 3 Vamos lá Eu quero que você leia comigo 1, 2, 3 E era Abraão Já velho E adiantado Em idade E o Senhor Havia abençoado Abraão Em Em Igreja Em Mulheres Em Homens Em 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 tudo Duas revelações Contextual Do verso 1 Do 24 Primeira revelação Deus Deus nunca vai te oferecer Bençãos Que a tua Imaturidade Não está preparada Para receber Deus é especialista Em trabalhar O nosso ego E a nossa Prepotência O nosso orgulho Nos amassar Na casa do oleiro Para depois Nos enviar Bençãos Que a nossa Maturidade Está preparada Para receber Não poderia O Deus de Abraão Ter abençoado Abraão Quando ele era Jovem Não poderia O Deus de Isaac Ter abençoado Abraão Quando ele estava Na juventude Porém Deus só resolveu Abençoar Abraão Em tudo E quando a Bíblia Diz tudo É ausência De nada Não pense você Que tudo Na Bíblia É metade De nada Tudo É tudo Tudo Não é nada Tudo É tudo Abraão Tinha tudo A pergunta Capriciosa Que não quer calar É a seguinte O que que sente Um homem Que tem tudo Na vida Se hoje Você pudesse dizer Eu não tenho Falta de nada Eu tenho tudo Recebi tudo Conquistei tudo Tudo está Nas minhas mãos O que que você Sentiria Eu sinto te dizer Que ao contrário Do que a tua mente Possa pensar Abraão Não está vivendo Um momento feliz Da vida dele O tudo Que Abraão Tem Não o satisfaz O tudo Que Abraão Tem Não lhe faz Feliz Abraão Está numa Fase Que financeiramente Ele tem Tudo Mas emocionalmente Ele não tem Nada Abraão Está numa Fase Que tem Fazendas Tem bois Tem cavalos Tem jumentos Tem concubinas Tem servas Mas ele não tinha Uma pessoa importante Que estava faltando Quando Abraão Olhou pra sua cama O tudo Se resumiu Em nada Quando Abraão Olhou pra tenda O tudo Se resumiu Em nada Abraão Vai aprender Do jeito Mais difícil Que nem sempre O tudo É tudo E nem sempre O nada É nada Você não está Entendendo Mas você Vai entender Olha o capítulo 23 Por favor Capítulo 23 Capítulo 23 Olha o que está Escrito no capítulo 23 Preste atenção E foi a vida De Sara 127 anos E estes Foram os anos Da vida De Sara Leia o verso 2 Comigo no 3 Vamos lá 1, 2, 3 E morreu E morreu Sara Em Criá Etiarbar Quebron Na terra De Canaã E veio Abraão Lamentar A morte De Sara Um dia Antes de Deus Abençoar Abraão Com tudo O que você vai ouvir Hoje é um choque Dobre a tua atenção Porque você não imagina Onde isso aqui vai chegar Eu não estou Preocupado Com o seu silêncio Eu tenho Domínio do conteúdo Só dobre a tua atenção Um dia Antes de Deus Abençoar Abraão Em tudo E era Abraão Já velho E adiantado Em idade O Senhor Havia lhe abençoado Abraão Em tudo Um dia Antes de Deus Abençoar Abraão Em tudo O tudo dele Havia morrido Ele havia perdido O único amor Da vida Do pai Da fé Sara Havia Morrido Parece uma ironia De Deus Deus poderia ter permitido Abraão ter tudo Do lado de Sara Mas um dia Antes de Abraão Ter tudo Um capítulo Antes de Abraão Ter tudo Deus resolve Tirar a esposa Mulher dele Deus Recolhe A vida De Sara Abraão Está com um sentimento De luto Terrível No coração Dele A própria Bíblia Sagrada Diz que ele Veio lamentar A morte De Sara E de repente Depois do lamento Da morte De Sara Deus resolve Dar tudo Para Abraão E a Bíblia É explícita Em dizer Que agora Ele é um homem Que tem tudo Mas na verdade O sentimento De ter tudo Se limita Quando ele olha Ao lado E vê Que aquela Que ele amava Estava ausente Ele vai aprender Que o tudo Não é tudo Que ele preferia Não ter nada E ter ela Do que ter tudo Sem ela Vocês estão me ouvindo Diga amém E o grande problema Do casamento De Abraão E de Sara É que no capítulo 24 Quando Deus resolveu Dar tudo Para Abraão Meus amados Quando Deus resolveu Dar tudo Para Abraão Abraão já estava Vivendo Segundo a história Da Torá 20 anos Sem Sara Não pense você Que Abraão Ele tinha Um casamento Perfeito A gente pensa Que pelo fato De ele ser O pai da fé Ele tinha Um casamento Perfeito Mas não existe Casamentos Perfeitos Existe casamentos Que estão buscando A perfeição Não existe Casamento Perfeito Eu sei que Deus Está falando Com uma meia dúzia De pessoas Que me ouvem Hoje E o pai da fé Ele arrumou Uma confusão Muito grande Ele já havia Causado Muitas feridas No coração Daquela mulher Ele mentiu Dizendo que Ela era irmã Ele andava Com um sobrinho Folgado E a mulher Não gostava De Ló Você quer irritar Sua mulher Coloca um amigo Que ela não gosta Dentro da tua casa Que você vai ver A confusão Que você vai arrumar Mas dentro De muitas feridas Que Abraão Causou No coração De Sara Existiu uma Que aquela mulher Não aguentou Foi o dia Que Deus Disse assim Para Abraão Presta atenção Eu quero Que tu mate O único filho Que você tem Sara Não tinha Dois filhos Sara Não teve Três filhos Sara Teve quantos Filhos Gente Diga comigo Quantos Quantos E o nome Dele era Não foi Sara Que ouviu A voz De Deus Abraão Poderia Estar tendo Um ataque De esquizofrenia De loucura Eu quero Eu quero Que você Imagine Abraão Chegando Dentro De casa E dizendo Assim Para Sara Sara Eu vou Matar O nosso Único Filho Porque Deus Mandou Eu matar O nosso Único Filho Você Acha Que isso Agradou O coração De Sara Você Mãe Que está Me ouvindo Imagina O teu Marido Chegar Dentro Da tua Casa E dizer Deus Mandou Eu Matar O nosso Único Filho Vocês Precisam Entender Que existe Intimidades Que Deus Tem Com algumas Pessoas Que é apenas Com aquela Pessoa Existe Visões Que Deus Dá Para determinadas Pessoas Que aquela Visão É só Para aquela Pessoa E para os Outros Parece ser Loucura Para os Outros Parece ser Ataque De esquizofrenia Mas você Sabe Que Deus Sabe Você Sabe Que Deus Sabe Que eu Sei Que você Sabe Que Deus Sabe Que ele Colocou Um sonho No teu Coração Esse sonho Exige Sacrifício E você Já sacrificou E por sacrificar Você adquiriu Muitos inimigos Dentro da tua Família Mesmo Mas você Sabe Que foi Deus Que colocou Isso No teu Coração E se Existe Alguém Que é Fiel É o Nosso Deus Ele Vai Te honrar Pela Sua Fidelidade Sara Ela ficou Muito Magoada Com Abraão É só As mães Que estão Me ouvindo Aqui Hoje Vocês Estão Me Diga Amém Para pensar Pastor Malenício Imagina Você Chegar Dentro Da tua Casa E chegando Dentro Da tua Casa Você Só Tem um Filho Homem E você Disser Para Pastora Simara Deus Deus Mandou Eu Matar O Nicolás Como É Que Ela Ia Reagir Existe Intimidades E Palavras Proféticas Que Deus Fala Contigo Que Deus Fala Com Senhor Que Não Fala Com A Nossa Mulher E Ela Aceita A partir Do Momento Que Não Atinge O Único Fruto Dela Porque Se Atingir O Único Fruto Dela Quer Conhecer Uma Mãe Como Leoa Atinge O Leão E Você Vai Entender Quem É Leoa Vocês Estão Me Ouvindo Diga Amém Abraão Subiu No Monte E Quando Ele Desceu Do Monte Quando Ele Desceu Do Monte Sara Olhou Para Ele E Disse Assim Tu Não Passa De Um Itinerante Um Peregrino Na Terra Eu Já Saí Da Terra Do Teu Pai Estou Andando Contigo O Tempo Todo E Você Ainda Quer Matar O Meu Filho Dizendo Que Deus Mandou Que Tipo De Deus É Esse Que Você Serve Que Manda Matar O Meu Único Filho É Quando Deus Exige Coisas Da Gente Sacrifícios Da Gente Que Ofende O Nosso Querer Ofende O Nosso Desejo Ofende O Nosso Projeto Ofende Os Nossos Sonhos Nós Temos Que Colocar Na Nossa Mente Que O Sonho Que Vai Prevalecer Na Nossa Vida Não É Os Nossos Sonhos Pessoais Porque Se Fosse Pelos Sonhos Pessoais Da Sua Vida Você Estaria No Brasil Junto Com A Tua Família E Vivendo Uma Vida Bem Sucedida Você Só Está Aqui Porque Não Teve Oportunidade Lá Está Aqui Debaixo De Uma Chamada De Deus Está Aqui Debaixo De Um Projeto De Deus Está Aqui Debaixo De Um Ministério De Deus Porque Deus Te Trouxe Para América Não Para Ganhar Dinheiro Deus Te Trouxe Para América Para Ganhar Almas Para O Reino Dele Ele Vai Te Usar Muito Quando Você Saiu Do Brasil Eu Aposto Contigo Tanto Quanto Meu nome é Gabriel Já Existiu Momentos Na Sua vida Que Você disse Para Sua Família Deus Falou Isso Para Mim E A Tua Família Falou Você Está Ficando Louco O Que Abraão Está Vivendo Aqui É Uma Guerra Entre O Casamento Dele Com Sara Porque Ele Preferiu Honrar Deus Do Que Honrar Sua Própria Mulher Ele Preferiu Honrar Deus Do Que Honrar O Seu Próprio Matrimônio E Sara Não Aceitou Sara Disse Assim Já Que Você Quis Matar O Meu Único Filho Eu Não Vou Andar Mais Com Você Eu Quero Ficar Na Terra De Hebron E Você Vai Para A Terra De Berseba Vai Com Seus Servos Para A Terra De Berseba E Me Deixa Aqui Na Terra De Hebron Porque Lá Na Terra De Hebron Havia Alguns Cavalhais Que Chamavam Se Diga Comigo Isso Aqui Não Cavalhais De Manriê Um Dia Abraão Estava Passando Por Aquela Terra No Capítulo 13 Verso 18 E Abraão Comprou Aquela Terra Porque Sara Se Apaixonou Por Aquela Terra Pergunte Assim Para Porque Sara Se Apaixonou Porque Tinha Muita Sombra E Se Tem Uma Coisa Que A Nossa Mulher Gosta De Sombra Se Tem Uma Coisa Que A Mulher Gosta De Sombra Se Tem Outra Coisa Que Mulher Gosta De Planta Aquela Terra Tinha Muita Planta Tinha Muito Vento Se Tem Uma Coisa Que A Mulher Gosta É Vento Sara Gostava Daquela Terra E Disse Para O Velho Eu Vou Ficar Na Minha Terra De Cavalhais de Manriê E Você Vai Lá Para Berseba E Eu Não Quero Viver Contigo Porque Você Decidiu Matar O Nosso Único Filho Segundo A História Da Torá Fazia 20 Anos Que Ele Visitava Os Cavalhais De Manriê Mas Morava Em Berseba 20 Anos Sem Ter Comunhão Com A Sua Mulher 20 Anos Esperando A Mulher Dar O Braço A Torcer E 20 Anos A Mulher Esperando Ele Dar O Braço A Torcer 20 Anos Sem Buscar Sara E Quando Os 20 Anos Passaram Deus Resolveu Abençoar Ele Em Tudo Só Que Ele Foi Lamentar A Morte De Sara Eu Queria Que Você Olhasse Para Mim Porque O Sermão Está Começando Aqui Deus Está Perguntando Assim Para Ti Quanto Tempo Você Vai Demorar Mais Para Buscar Sara Essa Sara Pode Ser Muitas Coisas Na Tua Vida Essa Sara Pode Ser A Unção A Alegria A Paz Ou Pode Ser Literal Pode Ser A Tua Mulher Que Saiu De Casa Pode Ser O Teu Marido Que Te Abandonou Pode Ser O Seu Filho Que Está Pelas Ruas Alguma Coisa Na Tua Vida É E Deus Está Perguntando Para Ti Até Quando Você Vai Deixar O Orgulho Da Briga Falar Mais Alto E Vai Deixar Sara De Baixo Do Vento E Vai Ficar Longe De Sara Está Na Hora De Nós Voltarmos A Algum Lugar Está Na Hora Da Tua Mentalidade Buscar Alguma Coisa Deus Está Falando Eu Tenho A Ciência De Que Deus Está Falando Está Na Hora De Nós Voltarmos E Buscarmos Alguma Coisa Porque Senão Vai Chegar O Dia Que Nós Teremos Tudo Aqui E Nada Aqui Teremos Tudo Aqui E Não Teremos Nada Aqui Teremos Tudo Aqui Mas Não Teremos Nada Aqui Teremos Tudo Aqui Mas Não Teremos Nada Aqui Abraão Vai Aprender Do Jeito Mais Difícil O Valor De Uma Família Ele Vai Perceber Que Não Adianta Você Ter Bens Financeiros Riquezas Dólares Na Poupança Carro Do Ano E Olhar Do Lado E Sara Está Morta E Agora O Que Eu Vou Fazer Eu Não Tenho Mais Nada Mas Ele Tinha Tudo Mas Ele Sentiu Como Se Não Tivesse Nada Porque O Que Vale Não É Dinheiro O Que Vale É A Nossa Família O Bem Mais Precioso Que Um Ser Humano Pode Ter É A Família Sara Havia Por Causa Da Morte Dela Ele Estava Lamentando Capítulo 23 Está Escrito Ele Lamentava A Morte Enquanto Ele Estava Lamentando A Morte Dela Ele Olhava Para Tudo Que Estava Ao Redor E Dizia Assim Como Eu Daria Tudo Que Eu Tenho Para Tê-la De Volta Comigo O Ser Humano É Um Ser Tão Terrível Que Quando Ele Tem Ele Não Valoriza O Ter E Quando Ele Tem Ele Trocaria Tudo Que Ele Tem Para Ter Paz O Ser Humano É Um Ser Tão Terrível Que Ele Luta A Vida Inteira Para Ter E Quando Tem Ele Trocaria Tudo Para Ter Saúde O Ser Humano É Um Ser Tão Terrível Que Ele Luta A Vida Inteira Para Ter E Quando Tem Vai Para Hades E Diz Como Eu Queria Dar Ele Percebe Que Tudo Que Ele Tem Não É Nada E Sabe O Que Abraão Faz Olha Aqui Para mim Abraão Volta Para A Terra Dele Para Berseba Enterra Sara Na Terra Que Ela Amava Lá Em Manrier Deixa O Luto Em Manrier Mas O Luto Ele Leva Dentro Do Peito Quando Ele Chega Em Em Berseba Havia Uma Tenda Que Ele Dormia Com Sara E Durante 20 Anos Pastora Por Causa Do Orgulho Por Causa Do Que Do Orgulho Ele Não Foi Buscar Sara Era Muito Fácil Voltar Para Manrier E Dizer Sara Eu Ouvi A Voz De Deus Mulher Tenta Entender Eu Sou Orgulhoso De Ter Te Deixado Aqui Me Perdoa Vamos Voltar Para Berseba Ou Eu Fico Aqui Em Manrier Contigo Mas Eu Mas O Orgulho Que É Um Sentimento Diabólico Que Derrubou Lúcifer A Prepotência Do Sentimento Diabólico Que Derrubou Lúcifer Fez Abraão Ficar 20 Anos Sem Ver Aquela Mulher E 20 Anos Depois Quando Ele Recebeu Tudo Recebeu Também Um Brinde De Deus O Luto Agora Você Não Tem Nada Abraão Pegou Dois Servos Que Ele Tinha E Colocou São Que Você Não Imagina Onde Vai Chegar E Abraão Disse Para Os Dois Servos Não Deixa Ninguém Entrar Na Tenda Para Ver A Cama Que Eu Dormia Com Sara Porque A Cama Que Eu Dormia Com Sara Agora É Faz Faz Daquela Tenda Uma Forma De Conversar Com Sara Porque Ele Ficou 20 Anos Sem Conversar E Agora Ele Olha Para Tenda E Quer Ficar Conversando Com Sara Mas Sara Não Estava Mais Presente Sara Já Havia Morrido Abraão Ficou Muitos Anos Impedindo Qualquer Um De Chegar Perto Da Tenda Até Que Deus Disse Assim Para Ele Abraão Até Quando Você Vai Ficar Idolatrando A Tenda E A Cama Sara Já Morreu Já Está Sepultada É A Mesma Coisa Que Deus Está Falando Conosco Existe Pessoas Que Estão Me Ouvindo Aqui Hoje Que Deus Está Falando Assim Para Ti Deixa O A Ferida Do Teu Coração Deus Sabe Que Você Bebe Remédio Para Dormir Deus Sabe Que Você Sofre Com Insônia Tem Pesadelo Sonho Com Morto Sonha Com Filho Que Já Morreu Sonha Com Pai Que Já Morreu Sonha Com Aquilo Que Você Deveria Ter Feito E Não Fez Deus Sabe Que Você Não Consegue Se Perdoar Na verdade Deus Já Te Perdoou Mas O Problema É Que Você Não Consegue Se Perdoar Esse É O Grande Dilema Você Não Consegue Esquecer Deus Já Jogou No Mar Do Esquecimento Mas Você Joga No Oceano Das Lembranças Todos Os Dias Deus Está Dizendo Assim Para Ti Deixa A Tenda Do Passado No Passado Porque Eu Tenho Uma Nova História Reservada Para O Teu Ministério Eu Tenho Uma Nova História Reservada Para Tua Vida Eu Tenho Uma Nova História Reservada Para Você Ele Perguntou Para Deus Já Que Tu Queres Que Eu Deixo A Tenda Eu Deixo A Tenda Para Quem Vai Escutando Você Não Imagina Onde Vai Chegar Preste Atenção E Deus Disse Assim Dá Tenda Para Isaac Porque Isaac Casou E A Mulher Estéreo Meu Deus Isso Aqui É Para Quem Tem Bíblia Quem Não Tem Está Voando Quem Não Tem Está Voando Está Voando A Maionese Ele Impedia De Entrar Na Tenda E Deitar Na Cama Eu Quero Ser Bem Objetivo E Bem Educado No Que Eu Vou Falar Ele Impedia Isaac De 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 Só Que O Milagre Estava Na Cama Deus Disse Abraão Dá Tudo Para Isaac Deixa Isaac Tomar Mulher Esse Tomar É Fazer Amor Rapaz É Fazer Amor Se Você Não Faz Mais O Problema É Teu Faço É Fazer Amor Não Gosta É Fazer Amor Esse Tomar É Fazer Amor Deixa Isaac Namorar A Rebeca Porque Rebeca É Estéreo E o Milagre De Sara Está Na Cama Foi Naquela Cama Que Abraão Tomou Sara E Ela Foi Curada Do Útero E Engravidou De Isaac Quando Sara Engravidou De Isaac Os Lençóis Da Cama As Madeiras Da Cama Foram Impegrinado Com a Unção De Curar Útero Que Não Gera Na Naquela Cama Estava Toda Geração De Abraão Se Abraão Continuasse Olhando Para O Passado Ele Não Ia Ter Futuro Se Abraão Continuasse Olhando Para Sara Ele Não Ia Ter Futuro Não Ia Ter Geração Não Ia Ter Descendência Eu Quero Que Você Observe Que Aquilo Que Estou Falando Teologicamente É Muito Sério Porque Estou Falando Do Pai Da Fé Que Está Impedindo De Sara Sua Nora Dormir Com Seu Filho Isaac E Se Isaac E Rebeca Não Dormir Não Vai Nascer Jacó Não Vai Nascer Isaú Sai Da Frente Da Tenda Deus Disse Abraão Sai Da Frente Da Tenda Que Tem Uma Sara Para Ser Curada Existe Muitas Situações Da Nossa Vida Que A Gente Fica Olhando Para O Passado E Fazendo Da Tenda Do Sofrimento Um Motivo Para Causar Um Sofrimento Maior Do Que Este Quem Gosta De Passado É Museu Deus Me Trouxe Aqui Para Dizer Deixa O Brasil Lá Esquece O Brasil Eu Tenho Uma Nova História Na América Eu Sou Deus Dos Estrangeiros Eu Sou Deus De Abraão Que Abençoei Abraão Na Terra Dos Estrangeiros Eu Sou Deus Dos Estrangeiros Que Vou Te Abençoar Nessa Terra Deus Te Trouxe Para Essa Terra Para Te Abençoar Em Tudo Mas Se Você Ficar Olhando Para Trás Você Vai Virar Como A Mulher De Ló Virou Porque Quem Olha Para Trás Vira Pedra Vira Estátua De Sal Deixa Sara Sepultada E Abra Abra Tenda E Deixa Rebeca Deitar Porque Se Rebeca Deitar Na Cama A Graça De Sara Vai Entrar No Útero Dela E Ela Vai Gerar A Tua Geração Abraão O Velho Caduco Esqueceu Como É Se Faz Abraão Então Olhou Para Isaac E Diz Isaac Eu Tenho Que Te Passar A Herança Da Tua Mãe Eu Vou Te Dar Herança E Vou Viajar Eu Vou Fazer Uma Viagem Para Terra Oriental Me Deixa Fazer A Fica Com A Tenda Da Tua Mãe E Faz O Que Você Acha Que Isaac Fez Com A Tenda Isaac Entrou Rebeca Namorou Rebeca A Cama Curou O Útero De Rebeca E Rebeca Engravidou Do Jacózinho Que Mais Na Frente Ia Se Chamar Israel Sabe Por Que Porque A Tenda É A Congregação A Cama É O Espírito Santo Você Não Atenda É A Congregação Enquanto Você Ficar Vivendo O Teu Passado Aqui Dentro Deus Não Vai Te Transmitir O Futuro Deus Está Falando Para Ti Entrega O Teu Caminho A Mim Descansa Deita Na Cama Deita Na Cama Deitar Na Cama É Descansar Deitar Na Cama É Ter Paz Deitar Na Cama É Confiar Deitar Na Cama Entregar Deus Está Falando Para Ti Deita Na Cama Deita Nos Meus Braços Deita Porque Quando Você Deitar Eu Vou Entrar No Teútero O Teútero Que Não Gera Mais Alegria Não Gera Praz Não Gera Unção Não Gera Louvor Não Gera Palavra Eu Vou Entrar No Teútero E O Teútero Vai Gerar Eu Quero Profetizar Se Vocês Me Permitem Levante As Duas Mas Levante O Mais Alto Que Você Conseguir Eu Vim Aqui Profetizar No Nome De Jesus Estou Na Força Do Leão Da Tribo De Judá Na Força De Um Toro Eu Vim Aqui Profetizar Que Deus Vai Abrir O Teútero Porque Na Noite De Hoje Você Vai Deitar Na Intimidade Você Vai Deitar Na Comunhão E Quando Você Tiver Nas As 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 Porta Da Tua Casa E Domingo Você Vai Vim Aqui Testemunhar Que Você Deitou Na Cama E Quando Você Deitou Na Cama O Teútero Foi Aberto Para Você Gerar Benção Quem Quer Diga Glória a Deus Diga para o irmão Que está do teu lado E pode Falar Que fui Eu Que Mandei Ele Fala O milagre Está Na Cama Rapaz Diga Para Ele Diga Fala Sem Medo Milagre Está Na Cama É Está Na Cama Está Na Intimidade Cama É Tipologia De Intimidade Cama É Tipologia De Cumplicidade De Comunhão De Descanso De Paz Cama É Tipologia De Sonho Não Vai Falar Nada Não É Um Choque Eu Sei Que É Um Choque Você Pensar Que Abraão Ficou 20 Anos Sem Conversar Com A Mulher 20 Anos E Agora Tem Que Sair Da Frente Da Tenda Para Fazer Uma Viagem E Quando A A Gente Sai Da Frente Da Tenda Entrega Cama Para Pessoa Certa Promessa Para Pessoa Certa Deus Prepara O Futuro Para A Gente Porque Naquela Viagem Abraão Se Apaixonou Por Uma Moça Que Não Tinha Idade De Sara A Moça Era Novinha A Moça Tinha Por Volta De 20 Anos O Velho Casou Com Uma Menina De 20 Anos Pergunte Por Que Mais forte Já Que É Para Casar Casar Com Uma Nova Abraão Se Apaixonou Por Uma Menina Nova Novinha Novinha O Nome Dela Era Quetura E Quetura Disse Assim Para O Velho Eu Até Caso Contigo Mas Você Tem Que Voltar Lá Na Terra Do Teu Filho E Resolver Os Seus Problemas Porque Você Não Resolveu Tudo Ainda Você Não Vai Trazer Problema Para Nosso Casamento Resolve O Seu Dilema Do Passado Que Depois A Gente Constrói Uma História Junto Teve Coisas Que Você Guardou E Não Entregou Você Tem Que Entregar Tudo Abraão Tudo Você Não Pode Trazer Nada Para Cá Porque Se Você Trazer Alguma Coisa Para Cá Eu Não Vou Casar Contigo Você Já Viu Um Velho Um Velhão Quase Que Morrendo Conhecendo Uma Menina De 20 Que Tinha Tudo Era Um Fazendeiro Era Rico Conheceu Uma Menina Nova Ficou Louco Resolveu Dar Tudo Ele Voltou Para Terra E Disse Isaac Me Apaixonei Na Viagem E Vou Casar Com Quetura Só Que Ela Fez Uma Imposição Só Casa Comigo Se Eu Te Der Tudo O Texto Começa Assim 24 1 Preste Atenção Preguei Tudo Isso Para Chegar Aqui 24 1 E Era Abraão Velho Adiantado Em Idade E O Senhor Havia Lhe Abençoado Em Tudo 25 Abraão Chega Isaac E Diz Assim Para Isaac Isaac Eu Quero Te Dar Tudo Abraão Começa O Texto Do 24 Com Tudo Mas Com A Peca Do 23 Em 1 Que Era Sara E Agora Abraão Em 25 No 24 Ele Tinha Tudo Em 25 Ele Resolve Dar Tudo Sabe Por Que Meu Irmão Porque Quem Tem Tudo Não Tem Perspectiva De Sonhos Deus Ele Não Quer Te Dar Tudo Senão Você Vai Perder O Motivo De Sonhar Deus Ele Vai Te Dar Sempre Um Pouco Antes Do Tudo Aí Você Vai Ter Motivo De Sonhar Porque Se Você Receber Tudo Você Vai Querer Dar Tudo Para Ficar Com Nada E Voltar Trabalhar Outra Vez O Homem Sem Trabalho É Um Homem Sem Valor O Homem Sem Sonhos É Um Homem Sem Valor É Um Uma Nova Esperança Um Novo Amor Um Novo Casamento Uma Nova História A Viúva Se Foi Eu Vou Casar Com Quetura O Véi Estava Doido A Menina Era Nova Ele Viajou Para Terra Oriental E Casou Se Com Quetura Casou Se Com Quem Mais Forte Casou Se Com Quem Sabe O que Abraão Foi Fazer Na Terra Oriental Abraão Foi Vender Presente Porque O pai De Quetura Ele Fazia Presente Para Vender E Abraão Foi Fazer Presente E Vender Presente E Desde Quando Abraão Chegou Lá Minha Esposa O pai De Quetura Percebeu Que Os Negócios Aumentaram E Estava Vendendo Mais Do Que Se Vendia Um dia Ele Chegou Em Abraão Segundo A História Da Torá A História Secular Do Contexto E Abraão Qual Terra Sem Nada E Agora Está Tendo Tudo Outra Vez Onde Você Chega Você Recebe Tudo O Que Você Tem É A unção Que Está Sobre A Vossa Vida O Importante Não É A Terra Que Você Está Pisando O Importante É Você Estar Debaixo Da Promessa E Da Vontade De Deus Não É Porque Você Está Nos Estados Unidos Da América Você Podia Estar Na África Deus Ia Dar Tudo Que Você Precisa Para Viver Eu Vim Aqui Dizer Que Pode Passar Os Céus E A Terra Mas Não Vai Faltar Mantimento Para Tua Casa Não Vai Faltar Azeite Na Botija Não Vai Faltar O Olho Na Barba De Arão Porque É Deus Que Te Prospera A Prosperidade Não Está Na Terra A Prosperidade Está Em Você Onde Você Pisa Deus Leva Tudo Meu Irmão Quem Pode Dar Glória A Deus Por Isso Quem Recebe Essa Unção De Tudo De Tudo Estou Profetizando Que A Partir De Hoje A Partir De Hoje Não A Partir De Ontem Ontem De Ontem É Só Você Que Não Sabia Mas Hoje Você Está Sabendo Onde Você Colocar As Mãos Vai Ser Abençoado Coloca A Mão Em Porque Todo Lado Porque Deus Tem Uma Prosperidade Na Tua Mão Onde Você Toca É Tudo É Tudo Que Deus Dá Eu Tudo Posso Naquele Que Me Fortalece Deus Tem Uma Unção De Tudo Para Vocês Pode Dizer Para O Diabo Que Está Chegando Um Grande Avivamento Para Essa Igreja E Não Vai Faltar Nada E Deus Vai Mandar Mais Almas Vai Faltar Lugares E Isso Tudo Sempre Estará Convosco Vocês Estão Dando Glória A Deus Vocês Querem Que Eu Paro Eu Paro Eu Paro Diga Para Pastor Quer Que Eu Continue Então Tem Que Pedir Fala Continua Continua Meu Irmão Ser Abençoado Na Terra De Cana É Fácil Eu Quero Ver Você Ser Abençoado Na Terra Da Idolatria Pergunte Por Que Aí Do Outro Lado Pergunte Também Porque A palavra Quetura Isso Aqui É um Choque Você Não Está Dando Glória A Deus Porque Você Está Sendo Confrontado Isso Aqui É mensagem De Conhecimento Não Essas Mensagens Que Se Prega A palavra Quetura Significa Olhos Puxados Isso É um Choque É um Choque O que Significa Quetura Olhos Puxados E Quetura Morava Na Terra Ori Em Tal Alguém Aqui Conhece Um Japonês Pobre Alguém Aqui Conhece Algum Coreano Pobre Alguém Aqui Conhece Algum Chinês Pobre Pobre Passando Fome Pobre Japão Japão É um País Pobre Melhor Do que América Rapaz América Não Tem Tsunami Lá Destrói Com Tsunami Três Mês Depois Eles Constroem Tudo Abraão Abraão Apaixonou Por Uma Japonesa Querido E Casou Se Com Uma Japonesa E A Promessa A Promessa A Promessa Você está Me Entendendo A Terra Da Idolatria Foi Impactada Com Homem Da Fé Que Casou Se Nós Temos Aqui Preste Atenção O Pai Da Fé Casando Com A Mãe Da Idolatria O Pai Da Fé Casando Com A Mãe Da Idolatria Preste Atenção No Que Eu Vou Falar O Pai Da Fé Casando Com A Mãe Da Idolatria Nós Temos Aqui Um Israelita Judeu Pai Dos Judeus Pai Dos Judeus Casando Com Uma Gentílica Nós Temos Aqui Promessa De Israel Casando Com A Igreja Nós Temos Aqui Um Casamento Perfeito Mãe Da Idolatria Todos Nós Pai Da Fé Judeus O Pai Da Fé Casa Com A Mãe Da Idolatria Vocês Estão Me Ouvindo Só que Quando A Mãe Da Idolatria Casa Com O Pai Da Fé Tem Voz Ativa E Ele Está Vendendo Presente Na Terra Do Pai Da Mãe Da Idolatria Ele Está Vendendo Presente Na Terra Do Pai De Quetura E Um dia Ele Viu Segundo A História Da Torá Ele Viu O Pai O Pai De Quetura Adorando Um Deus Pequeno E Gordinho Ele Disse Para O Pai De Quetura Eu Já Saí Da Casa Da Idolatria De Terá Deus Mandou Eu Sair Da Minha Tenda Porque O Meu Pai Fazia Imagem De Escultura É Um Choque O Único Que Fazia Imagem De Escultura E Importava Imagem De Escultura E Vendia Imagem De Escultura E Sobrevia De Imagem De Escultura Era Um Homem Chamado Terá E Terá Era Pai De Abraão Quem Vendeu A Imagem De Escultura Para O Pai De Quetura Foi O Pai De Abraão Baixinho E Gordinho Será que Você Não Sabe De Que Eu Estou Falando Do Budinha E Abraão Disse Para Um Deus Que Tem Olhos E Eu Não Posso Ver Mas Ele Me Vê Eu Sivo Um Deus Que Tem Pernas Mas Eu Não Posso Ver Mas Ele Anda Eu Sivo Um Deus Que Tem Mãos Eu Não Posso Ver Mas Ele Está Com Elas Estendidas Eu Sivo Um Deus Que Tem Coração E Eu Não Posso Ver Mas O Coração Dele Está Batendo Abraão Diz Colocar O Teu Ouvido No Coração Do Teu Deus Se Tiver Batendo Eu Idolato O Teu Deus Se Não Tiver Eu Vou Embora Com A Tua Filha Daqui E O Pai de Quetura Faz O Teste E Não Escuta Nada E Abraão Diz Assim Pois Bem Você Não Escuta Mas Estou Escutando A Voz Do Meu Deus E A Batida Do Coração Do Meu Deus Dentro Do Meu Coração Tipo 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 A Minha Filha Só Vai Embora Contigo Abraão Falou Velho Só Vai Embora Contigo Porque Desde Quando Você Chegou Aqui Eu Tenho Visto A Mão Do Seu Deus Operando Nos Meus Negócios Pode Levar Minha Filha Contigo Mas Antes De Levar A Quetura Contigo Essa Japonesa Eu Quero Que Tu Faça Um Pedido Para Mim E Fazendo Esse Pedido Eu Vou Atender Toda Minha Geração Tem Uma Dívida Contigo Abraão Faça O Pedido E A Minha Geração Vai Atender Abraão Diz Assim Para O Pai De Quetura Pois Bem Eu Quero Fazer Um Pedido O Pedido É Que Alguém Da Tua Geração Não Um Mais Três Leva Acompanhando Sim ou Não Pai De Quetura Pergunta Como É Que Eu Vou Saber O Tempo E Ele Diz Assim Quando Deus Me Tirou Da Minha Terra Ele Falou Que Me Daria As Estrelas Quando For O Tempo A Estrela Vai Aparecer Aqui No Oriente E Alguém Da Tua Geração Sendo Três Tem Que Seguir A Estrela Porque Quando Chegarem Lá Vão Ver Alguém Da Minha Geração Que Eu Estou Pedindo Presente Aí Sabe O que Acontecia Pergunte O que Pergunte O que Mais Forte Nascia Um Morria Outro Nascia Um Morria Outro Morria Outro Nascia Um E De Pai Para Filho Japoneses Falavam Assim Falavam Assim Vai Chegar O Dia Que Três Três Presentes Para Alguém Da Geração De Abraão Passou-se Todas as Gerações 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 E o Pai Ensinava Para Filho Para Filho Para Filho Para Avô Olha Se Parecer Estrela Aí O Pai De Quetura Lá Trás Mandou Seguir Para Levar Pastor Isso Está Na Bíblia Claro Que Está Pega Tua Bíblia Que Eu Vou Te Mostrar E Vou Matar Vou Matar Cobra De Uma Vez Por Toda Mateus 2 Olha Mateus 2 Mateus 2 Mateus 2 Mateus 2 Isso Mateus 2 Eu Estou Terminando Já Mateus 2 Tendo Jesus Nascido Em Belém Da Judeia Em Dias Do Rei Herodes Eis Que Vieram Uns Magos Do Oriente Calma Isso É Uma Revelação Que Não É Todo Mundo Que Está Entendendo Aqui Isso Aqui Não É Para Qualquer Cabeça Eu Entendo Lê De Novo Vamos Lá Tendo Jesus Nascido Em Belém Da Judeia Em Dias Do Eu Gostei Do Sorriso Daquela Moça Lá Atrás Olha A cara De Abismada Que Ela Tá Ela Tá Com Uma Cara assim Jesus Que Loucura Eu Gostei Tu Goste De Palavra Menina Parabéns Lê De Novo Vai Lá Vamos Lá Tendo Jesus Nascido Em Belém Da Judeia Em Dias Do Rei Herodes Eis Que Vieram Uns Magos Do Oriente Calma Aí Calma Quem É Que Morava No Oriente Quem É Que Morava No Oriente Quetura O Pai De Quetura Abraão Despede Da Terra Oriental E Diz Agora Eu Tenho Uma Nova História Eu Tinha Tudo Dei Tudo Fiquei Sem Nada E Agora Deus Me Deu Tudo Outra Vez Deus É O Deus Que Tira E Dá Dobrado Além De Ter Dinheiro Do Presente Eu Tenho Uma Mulher Nova Que Eu Vou Ficar Casada Com Ela Até O Meu Último Dia Eu Vim Aqui Dizer Que Deus Tem Benção Para Ti Financeira E Emocional Também Vai Chover Alegria Emocional E Financeira Na Tua Vida E A tua Geração Inteira Vai Lembrar Disso Vocês Estão Me Ouvindo Olha O que Diz O Texto Nos Dias Do Rei Herode Veio Do Oriente Continua Continua Uns Magos Do Oriente Perguntaram Onde Está O Recém Nascido Rei Dos Judeus Porque Vimos A sua Estrela No Oriente E Viemos Para Adorá-lo A estrela Apareceu E Os Três Comeu Os Três Começaram A seguir A estrela Pegaram O navio Obviamente Não é Nem Conjectura É Verdade Absoluta Pegaram O navio Obviamente E a estrela Estava Levando Eles A estrela A estrela Para onde A estrela Ia Eles Guiavam O navio Chegaram Na terra De Israel A estrela Estava Lá Estava Lá Eles Desceram Na terra De Israel E a estrela Continuou Guiando Eles Até Jerusalém Quando Chegou Em Jerusalém A estrela Ficou Fintada Para o Menino Eles Disseram Onde Está O rei Dos judeus Preste Atenção Abraão Quando saiu Da terra Não falou Que o menino Era rei Falou Apenas Que era O menino Da geração Dele Só que Quem Tem Estrela Tem Dissenimento Está Me Ouvindo E Quem Tem Estrela Tem Pronome Quem Tem Estrela Tem Adjetivo Está Me Ouvindo Quando Olharem Para Ti A partir De Hoje Vão Dizer Cadê Aquele Profeta Cadê Aquele Homem De Deus Ninguém Falou Que Você Era Mas Quando Olharem Você Vai Transmitir Quem Você É O Diabo Diz Que Você É Fracassado Humilhado Que O Teu Casamento Acabou Que A História Acabou Deus Me Trouxe Aqui Para Dizer Que Ainda Nem Começou É O Mesmo Deus Que Me Levantou De Uma Cadeira De Roda É O Mesmo Deus Que Me Desatrofiou As Minhas Mãos E A Minha Bexiga Meu Intestino Ele Me Trouxe Aqui Para Dizer Você Tem Estrela Quem Olhar Para A Porque Deus Tem Presente Para Você Deus Vai Usar Pessoas Que Você Nem Imagina Para Te Abençoar Eu Sei Que Deus Está Falando Com Uma Meia Duzia Talvez Não Seja Com Todos Eu Não Vim Aqui Para Falar Com Todos Mesmo Mas Se tiver Um Dois Ou Eu Estou Satisfeito Deus Me Trouxe Aqui Para Dizer Que Ele Tem Presente Para Você Se Ninguém Quis Te Abençoar Até Hoje É Um Deus No Céu Que Viu Você Perdendo Tudo Mas Ele Não Pede De Ninguém Em Restituir Há Uma Unção De Restituição Sabe Como Vai Acontecer A Estrela Que Está Em Você A Promessa Que Está Em Você A Unção Que Está Em Você O Mel Que Está Em Você Vai Na Casa De Quem Tem Que Te Abençoar E Vai Falar Me Segue Que Eu Vou Te Mostrar Quem É Que Você Tem Que Abençoar E A estrela Vai Trazer O mel Vai Trazer A unção Vai Trazer E Quando A estrela Estiver Em cima De Você A pessoa Vai Dizer Eu Vim Aqui Te Abençoar Porque Deus Mandou Te Abençoar E Se A pessoa Não Quiser Te Abençoar Deus Vai Levantar O Corvo Se O Corvo Não Quiser Te Abençoar Deus Usa Até O Diabo Mas Você Vai Ser Abençoado Quem Pode Levantar A mão Para Dar Glória Para Jesus Agora Você Sabe Qual É a Maravilha De Abençoar Você Sabe Qual É a Maravilha De 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 Fala Para Mim De Onde Vem A Maior Tecnologia Do Mundo Até Hoje Fala Para Mim De Onde Vem A Maior Ciência Tecnológica Até Hoje Do Mundo Fala Para Mim Do Japão Presente O Pai dela Fazia Presente E Abraão Teve Lá Abraão Teve Lá Eu Estou Dizendo Que A Tua Presença Pastor Malenício Meu Pastor A Tua Presença Nessa Cidade É Motivo De Deus Não Amaldiçoá-la É Motivo De Deus Abençoá-la Não 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 É Obama Obama Não Manda Nada Quem Manda Que É Jesus Não É Obama A Tua Presença É Nos Estados Unidos Da América É Motivo Da Ira De Deus Não Vim Contra Essa Nação Apoiar O Casamento Dos Homossexuais Só Que A Ira De Deus Só Vai Vim Quando Você For Arrebatado De Volta Para A Terra De Sara Enquanto Você Estiver Na Terra Da Idolatria Enquanto Você Estiver Na Terra Da Idolatria Deus Vai Te Abençoar E Abençoar A Terra Ó Mas Está Chegando A Hora Está Chegando A Hora Que Abraão Vai Pegar Quetura E Levar De Volta Para A Terra Do Pai Está Chegando A Hora Que Abraão Vai Falar Eu Não Vou Ficar Mais Na Terra Da Idolatria Quetura Mãe Da Idolatria Te Faço Igreja Vou Te Levar De Volta Para Terra Mas Você Pode Estar Perguntando Assim Pastor Mas Eu Tenho Alguém Na Minha Família Que Ainda Não Aceitou Jesus O Que Eu Faço O Que Você Faz Você Tem Que Ficar Tranquilo Porque A estrela Vai Guiar Está Me Ouvindo A estrela Vai Guiar Ninguém Da Tua Família Vai Sentir O Cheiro Do Inxofre Do Inferno Crê No Deus De Abraão Será Salvo Tu E A Tua Casa Levante As Suas Mãos Agora Por Favor Quem Tem Ouvidos Ouçam Quem Segue na mão do irmão Que está do teu lado Agora Por Favor Porque Deus Tem Um Presente Para Ele O Presente Dele Está Na Tua Mão O Presente Dele Está Na Tua Mão Levante As Suas Mãos Junto Com A Dele Por Favor Delicadamente Puxe Ele Para Perto De Ti Coloque O Ombro Dele Nos Seus Ombros E Comece Orar Por Ele Porque A Unção Está Na Tua Boca O Poder Está Na Tua Boca Autoridade Está Na Tua Boca Você Pode Ter Nascido Como Mãe Da Idolatria O Filho Da Idolatria Mas Deus Está Enviando Um Espírito Santo Para Te Tirar Da Terra Da Idolatria Você E Toda Tua Descendência Terá Uma Estrela Ninguém Pode Tirar O Brilho Dessa Igreja Ninguém Pode Tirar O Brilho Do Teu Ministério Ninguém Pode Tirar O Brilho Da Unção Que Deus Teu Para Ti Ninguém Pode Tirar O Brilho Da Tua Família Ninguém Pode Tirar O Brilho Da Tua Voz Do Teu Louvor Da Tua Palavra Do Teu Ministério Da Unção Que Deus Te Deu Dá Para Nascer O Demônio Que Vai Tirar O Teu Brilho Ninguém Pode Tirar O Brilho Porque A Estrela É Tua Eu Vim Aqui Na Força De Deus Profetizar Para Algumas Pessoas Que Estão Com Olhos Fechados E Orando Pela Pessoa Que Está Do Teu Lado Estou Vendo Gente Despercebida Fazer O Que Mas A Maioria Está Orando Está Orando Eu Vim Aqui Dizer Que Enquanto Você Está Orando A Unção De Deus Está Caindo Sobre A Pessoa Que Está Do Teu Lado Você Vai Começar A Ouvir Barulho De Línguas Estranhas Porque Ela Está Sendo Renovada Pela Tua Oração Você Vai Escutar Barulho De Profecia Porque Ela Vai Começar A Profetizar Pela Sua Oração Você Vai Começar A Escutar Barulho De Sonhos Porque Ela Vai Voltar A Sonhar Intermédio Da Sua Oração Deixa No Passado Que É Do Passado O Milagre Está Na Tenda O Milagre Está Na Congregação O Milagre Está Na Cama Está Na Intimidade Com Deus Deus Tem Uma Intimidade Convosco Hoje Se Eu Fosse Você Eu Misturava Essa Oração Com Glória a Deus Eu Misturava Essa Oração Com Línguas Estranhas Eu Misturava Essa Oração Com Aleluia Pai Abre As Janelas Dos Céus E Quem Estiver Orando Eu Gostaria Que O Senhor Jogasse Fogo Sobre Essa Pessoa Agora Eu Gostaria Que O Senhor Jogasse Poder Sobre Essa Pessoa Agora Todos Que Tem O Nome Escrito No Livro Da Vida Dá Me Um Sinal Do Alto Céus Agora Coloque Línguas Repartidas Como De Fogo Na Boca Desse Seu Fiel Não Esqueça Que Tura Na Terra Da Idolatria Leva Ela Pra Perto De Sara Agora Leva Ela Pra Perto De Sara Agora Sabe Qual É o Detalhe Maior Não Só Te Da Mão Do Irmão Só Olha Para mim E Eu Vou Orar Por Você Sabe Qual É O Detalhe Maior Olha Aqui Para Olha Para mim Já Vou Orar Por Você Limpe As Lágrimas Isso Aqui É Cristianismo Olha Para mim Sabe Qual É O Detalhe Maior Pergunte Qual Pergunte Qual Mais Forte Qual Diga Assim Comigo Irmão Isso Aqui É Tipologia Então Você Tem Que Abrir A Cabeça Senão Você Não Vai Dar Glória A Deus Por Não Entender Diga Assim Comigo Sara Mais Forte Sara Mãe Da Fé Mais Forte Mãe Da Fé Quetura Diga Comigo Mãe Da Idolatria Tipologia Dos Gentios Diga Diga Tipologia Dos Gentios Sabe Qual Detalhe Maior Os Ossos De Quetura Foram Enterrados Junto Com Os Ossos De Sara Pergunte Por Que Mais Forte Porque A Promessa Que Deus Tem Para Mãe Da Fé É A Mesma Promessa Que Deus Tem Para Mãe Da Idolatria Convertida Eu Vou Ter Que Te Explicar De Um jeito Melhor Posso Explicar Diga Amém Dois Minutos O Teu Útero Quando Gerou Ele Tu É Gentil Gentilha O Teu Útero Gerou Um Filho Da Idolatria E Você É Mãe Da Idolatria É A Sua Natureza Só Que Quando Você Fez Uma Aliança Com Abraão Quando Você Fez Uma Aliança Com Idolatria Para Ser Mãe Da Fé Por Doação Sendo Assim O Teu Filho Deixa De Ser Filho Da Idolatria Para Ser Filho Da Fé Pastor E Daí Que A Mesma Promessa Que Tem Para Mãe Da Fé Sara Passa A Ter Também Para Mãe Da Idolatria Convertida Qual Promessa A Promessa Da Prosperidade Das Estrelas Das Areas Do Mar Onde Você Colocar Seus Pés Eu Vou Herdar Onde Você Colocar Suas Mãos Você Vai Conquistar A Promessa De Herdar Canaã A Promessa De Herdar Uma Terra Que Emana Leite Mel A Tua Vida Pode Acabar Hoje 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 Você Pode Morrer Hoje Mas Os Seus Ossos Serão Enterrados Junto Com Sara Ossos Enterrados Junto Com Sara Significa Que Você Vai Ouvir O que Sara Ouviu Sara Ouviu Minha amada Eu estou lamentando A tua morte Lá no céu Deus está dizendo Servo a boa e fiel Foste fiel No pouco Do casamento Com Abraão Sobre o muito Eu te calo Colocarei Casa Com meu filho Meu filho Jesus A mesma coisa Vai acontecer Contigo É por isso Que casamento É a instituição Mais sagrada Que existe Não venda A tua aliança Por papel Não venda A tua aliança Por papel Na América O papel Mais importante É o papel Da cruz Que está sujo De sangue Não venda O teu casamento Porque você vai Ouvir Uma voz Dizendo Servo boa Servo bom E fiel Foste fiel No pouco Lá na terra Da idolatria Eu te coloco Sobro muito A promessa Da Sara É para ti Também Ó quietura Jerusalém Salvação 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 Talvez se eu estivesse Profetizando dinheiro Você estaria com uma cara Melhor do que essa Mas eu estou profetizando Salvação para tua família Tanto a tua família Que está no Brasil Como a tua família Que está aqui Deus tem salvação Para tua casa Quem recebe Essa palavra Levante a mão E diga Graças a Deus Então pegue a mão Do teu irmão E você vai fazer assim Ó mesmo que ele não queira vir Você vai fazer assim Ó Ó Traz ele aqui Traz Puxa ele Vem Estou esperando O primeiro que chegar Vai ser o que mais vai receber Vem 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 Puxa Vem 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 Mais perto aqui Gente Eu sou feio Mas não mordo Vem 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 E era Abraão Adiantado em idade E velho E Deus Havia Abençoado Abraão Em Tudo Olha aqui pra mim Deus Que essa Há algumas feridas Dos vossos corações Coloque as suas duas mãos Debaixo do teu olho Assim Por favor Isso Assim Como se você fosse colher Até quem não está com vontade de chorar Vai começar a chorar agora O espírito do consolo Está no nosso meio Os sete espíritos da igreja Está no nosso meio O espírito da consolação Está no nosso meio Eu quero que você feche os olhos agora Debaixo das suas mãos Estão as asas dos anjos Que vão levar suas lágrimas Para o trono Só escute a minha voz Não precisa glorificar Daqui a pouco tu vai glorificar Mas primeiro Deus vai curar o teu coração Só escuta a minha voz Senhor Deus Eu quero orar Orar por essa mãe Que não gera Orar por esse pai de família Que está com saudade Dos seus familiares no Brasil Eu quero orar por esse ministro Que não consegue mais profetizar Para esse pastor Que não consegue Aguentar mais o peso Da tua obra E pensou em desistir Eu quero orar por esse pai de família Que não aguenta mais O peso da responsabilidade De sustentar uma família Mais as lembranças do passado Existem mulheres e homens Que estão me ouvindo Nesse momento Que carregam marcas do ventre Marcas de um aborto Que foi tentado E não foi bem sucedido Por causa da sua promessa Na vida dessa pessoa Eu estou pregando para homens e mulheres Que a infância nunca foi uma infância Como as outras Pessoas que enfrentaram Uma dificuldade de um país injusto Como o nosso Tem pessoas aqui Que enfrentaram o México Eu quero que tu traga a tona Na mente dessa pessoa Tudo que ela passou Para chegar aqui Tem pessoas aqui Que tiveram que enfrentar Violência sexual De coiotes no México No México Existem pessoas aqui Que trazem De seus corações E na sua mente As palavras negativas Que o pai falou Na adolescência Que a mãe falou Na juventude Da traição Da calúnia Da difamação Do abandono Do amigo Que deixou-lo De lado Existem saras Que estão mortas No coração De algumas pessoas Que me ouvem E essa pessoa Não consegue ter paz Não consegue ser feliz Não consegue galgar Os projetos Que o Senhor Tem projetado Para ela Porque ela carrega Uma sara morta No coração Pai Quem gosta De difunto É cemitério Quem gosta De osso É terra E quem gosta De carne É açougueiro Espírito Santo Eu quero que o Senhor Comece a agemer Diante do Pai Tudo que essa pessoa Precisa sentir É o abraço Da proteção Tudo que essa pessoa Precisa sentir É o abraço Do amor É o abraço Da fraternidade É o abraço Do carinho É o abraço Do desejo Tudo que essa pessoa Precisa sentir É que ela é amada Porque ela pensa Que até tu A esqueceste Na terra Existem pessoas aqui Que o pai já esqueceu A mãe já esqueceu O tio já esqueceu O parente já esqueceu Afinal de contas Ela está ilegal Numa terra Que não é a dela E eu a admiro Porque ela está vencendo Ela não vence Pela sua própria força Ela vence Pela força de Deus O sentimento De saudade Bate no coração Todas as manhãs Ela já chegou Comprar passagens E outras passagens Pra voltar pro Brasil Mas na hora Que foi Encaminhar-se Para o aeroporto E pegar o voo O seu espírito Não deixou Porque o Senhor Tem um propósito De avivamento Para que ela ganhe Almas nessa terra Para ti Pai América Já foi O país Do avivamento América Já foi O país Da autoridade América Já foi O país Do batismo Com o Espírito Santo América Já foi O país Da unção E hoje América Chora Por um avivamento Que foi contaminada Pela doutrina Do capitalismo Pela doutrina Do dinheiro Pela doutrina De quem tem mais E aqui está O teu servo Carregando uma sara Vivendo do passado E o Senhor Procurando uma pessoa Pra usar E encher Nessa terra E causar O mesmo avivamento Que tem no meu Brasil O meu Brasil Pode ser uma terra De corrupção Mas é uma terra De batismo Com o Espírito Santo É uma terra De poder É uma terra De autoridade É uma terra De unção É uma terra De cama É uma terra De tenda É uma terra De intimidade Eu quero que o teu Espírito Abraça essa pessoa Agora Todas as marcas E mágoas Que ela tem No coração Todas as lembranças Que trazem Momentos ruins Que faz com que Ela se sinta mal Que a pressão Até caia Eu quero que o Senhor Traga a tona Nas lágrimas Agora Que o teu Espírito Comece a consolá-la Que ela comece A chorar Porque hoje Vai ser a última vez Que ela vai chorar De tristeza O choro Pode durar uma noite Mas a alegria Vem amanhecer A saudade O sentimento De derrota O sentimento De desistência O sentimento De mágoa O complexo De inferioridade Dessa mulher Que olha na frente Do espelho E não consegue Se sentir bem Todas são lindas Mas ela é feia Todo esse sentimento Diabólico e maligno Que não provém de Deus Eu quero que o Senhor Coloque nessas lágrimas Agora Eu quero que essa pessoa Começa a chorar E que o anjo Da lágrima Pegue essas lágrimas E leve diante Do trono Eu quero que o Senhor Leve essa pessoa Para a cama A cama Da intimidade A cama Do sobrenatural A cama Da unção A cama Do avivamento E mostre para ela Que o Senhor Tem uma nova história Pelo óleo Que foi derramado Sobre a minha cabeça Nessa primeira De duas orações Que eu faço Estou quebrando Nesse culto De libertação Estou destronando Nesse culto De libertação Toda Sara Morta No coração E profetizando Um avivamento De quietura Porque uma nova história O Senhor Tem para esse povo Em nome de Jesus Diga graças a Deus Limpe as suas lágrimas E levante a tua mão direita Por favor Todos Todos Diga essa mão é minha Mais forte Essa mão é minha Eu sei que as lágrimas Não deixam você falar alto Mas tenta Diga essa mão é minha Levante a esquerda E diga Essa mão é do Espírito Santo Faça assim Nós vamos ouvir Barulho de línguas Estranhas Agora Pergunte por que Mais forte Rapaz O tempo de Sara Acabou Chegou o tempo Da dona da estrela Você é dono Da estrela Que Deus preparou Para ti Faz assim Com as mãos Faz assim Com as mãos Assim Assim Como se estivesse aliançando Como se estivesse casando Estica o braço mais alto Que você conseguir Como se o seu braço Fosse um pedaço da cruz Como se o seu braço Fosse um pedaço Do seu sofrimento Estica Diga pai Eu quero Intimidade contigo Eu quero uma unção Sobrenatural Sobre o meu ventre agora Fecha os olhos Pai Todos que estão fazendo Uma aliança contigo No teu altar Eu quero que eles recebam O Espírito Santo Agora Se é batizado Com o Espírito Santo Pinga uma gota Do teu sangue Entre as duas mãos E se é batizado Com o Espírito Santo E tem estrela É noite de renovação Coloque línguas Repartidas Como de fogo Espírito do renovo Espírito da profecia Espírito do poder Espírito da autoridade Espírito da unção Espírito do renovo Enche o coração Dessa pessoa E este vaso De azeite agora Que ela sinta O vento do Espírito Nos quatro cantos Da congregação Que ela sinta O brisa A brisa A brisa Da nova história A brisa Do avivamento E pai Eu não quero forçar Ninguém a adorar Se for para adorar Vai adorar Pelo teu Espírito Eu quero que o Senhor Incomode essa pessoa Para adorar O nome Daquele que tem estrela Porque quem adora O nome daquele que tem estrela Recebe presentes E autoridades futuras Como os três magos Adoraram O Messias De Israel Eu peço que o Senhor Coloque um cântico De vitória Na garganta Desse vencedor E que ele saia Com esse cântico De vitória Daqui hoje Dizendo Só o Senhor É Deus E a vitória É minha Pelo sangue De Jesus Diga bem forte Comigo Só O Senhor É Deus E a vitória É minha Pelo sangue De Jesus Diga Eu E toda Minha geração Está abençoado Pela aliança Que eu fiz Com Jesus No altar Hoje Em nome De Jesus Só quem está Abençoado Levante a mão Diga glória a Deus Diga aleluia Por que não Por 15 segundos Da glória a Deus 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 A tia honra O louvor Deus seja louvado Em tudo Vem cá Por que vocês estão Voltando para o lugar Quem é que pediu Pode voltar para frente Vem cá Vem cá O mau costume Da América Gente Vem cá Vem cá Vem Tem gente Vem cá Gente Mais perto Vem cá Vem cá Vem cá Isso Vem cá Gente Vem Vem cá Estão ficando doidos Poder do microfone Ainda está na minha mão Faz assim por favor Amém Irmãos eu sei Missionária Eu sei que foi um culto De brisa Mas a brisa do espírito Curou o coração De muitas pessoas Aqui hoje Eu posso ouvir um amém Faz assim com as mãos Eu quero que você Diga bem forte assim Eu Tenho que ser Como Os três magos Senão a minha geração Nunca Vai experimentar A prosperidade Irmãos Olha aqui para mim Deixa a mão assim Independente de ser Idólatra ou não Deus tem uma dívida Com o Japão Que é eterna O Japão Nunca vai falir Porque Ketura Casou com Abraão E eles obedeceram A voz de Deus Se ouvir Diz atentamente A voz do Senhor Vosso Deus Lembra disso? Sim ou não? Japão come Do que Ketura plantou E do que os três magos Levaram Vocês estão me ouvindo? Diga assim comigo Existe cultos Que Deus Proporciona Uma oportunidade De eu levar Presente De alguém Que me trouxe estrela Vocês estão me entendendo? Preste atenção No que eu vou dizer Eu não prego Para vender DVD O que que eu disse? Eu não prego Eu vendo DVD Para poder pregar Há uma diferença Muito grande Parece ser igual Mas não é Tem gente que faz Para ter Tem gente que precisa Ter para fazer Vocês estão conseguindo Entender o que eu estou falando? Sim ou não? E eu te dei estrela hoje Eu te dei palavra Eu te dei luz Lâmpada para os meus pés É a sua palavra Guardei a tua palavra No meu Para não Pecar contra ti Então preste atenção A responsabilidade é tua De trazer presente Para quem te deu estrela Vocês estão pegando a ideia? Vai estar à disposição de vocês ali Eu não tenho muitos Eu só tenho uns 10 DVDs E se você não levar também Deixa eu te dizer uma coisa Se você não levar Eu não estou nem um pingo preocupado Pergunte por quê? Eu tenho 200 pessoas Esse final de semana Para comprar 10 DVDs 10 ou 15 Você acha que eu estou preocupado? Nem um pingo E vai estar à disposição Dos irmãos E são temas Que não é para qualquer cabeça Por exemplo Tem um tema ali chamado Não basta um toque Deixa eu fazer uma pergunta para você A mulher do fluxo de sangue Foi curada quando tocou em Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Não Todo mundo prega errado Então são temas De um menino Que prega desde os 8 anos E que cultiva a palavra Menos grito E mais palavra A geração hoje É menos grito E mais conhecimento A gente vive A geração Do conhecimento Conhecereis a verdade E a verdade Fus libertará Então vai ter algumas verdades Explícitas em áudio E visão Para vocês Como também Em melodia Do nosso Amigo Daniel Faz assim com as mãos Por favor Vocês acreditam Que eu sou um homem de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Vai estar dispostos Eu quero que você leve Pelo menos um Vou dizer uma coisa Que você pode aparentar Hipocrisia Mas não é Se você não tem condições De levar dois Que vai custar 40 dólares Leva o dele Mas não leva o meu Porque eu amo mais ele Do que me amo Deixa o meu de lado Se tiver condições De levar o dele Leva o dele Se não tiver condições De levar o dele Leva o dele Mas não leva o meu Ok? Se tiver condições De levar os dois Você está levando Dois presentes E se quiser ser explícito Na palavra profética Tu tem que levar Três presentes Hello Vai estar à disposição Dos irmãos E agora preste atenção Diga assim comigo Mas é para dizer forte Eu devolvo o microfone O que eu faço hoje Diga O que eu faço hoje Vai definir toda a minha história Sabe por quê? Porque tem gente Que não gosta disso Tem gente que estava chorando Até agora E agora está com o olho seco É Tem gente que não gosta Você deve conhecer Uma meia dúzia Que não gosta De missionário Vendendo DVD Na porta da igreja Se você conhece Você vai falar Você vai falar o que eu mandei falar E se ele quiser discutir Bíblia Manda ele vir Mas manda ele se preparar Que ele vai precisar de muita Você vai dizer Que eu joguei uma maldição santa Na vida dele E me joguei pelo óleo Que foi derramado Na minha cabeça O filho dele Vai virar um missionário E vai vender DVD Na porta da igreja E ele vai ter que comprar DVD do filho dele Para morder a língua grande dele Essa é a maldição santa Que eu estou jogando Porque a gente não faz Porque quer A gente faz Porque precisa E vai estar À disposição dos irmãos Estica a mão Pai A todos que tem condição Eu estou estendendo A minha mão Para quem não tem também Agora para quem tem Tem coração duro Aí tenha misericórdia dele Agora aquele que tem condição E vai fazer Levar o CDzinho Do pastor Daniel Ou o DVD Do pastor Gabriel Eu ministro Uma unção de japonês Sobre eles As gerações Vão passar E todas as outras gerações Depois desse dia Serão prósperas Pelo poder do presente Da estrela Em nome do Senhor Jesus Diga amém Amém Palavra de pastor Pega ou não pega Sim ou não? Sim ou não? Tu vai ter o melhor Final de semana Da tua vida Diga amém Pega ou não pega? Se você abraçar Três pessoas Dizendo a vitória é sua Vai ter uma vitória Te esperando lá na tua casa Então vai lá Abrace três pessoas E não ousa sair Antes da bênção apostólica Deus em Cristo Vos abençoe Com a palavra Pastora Aleluia Cadê o pastor Wesley? Já foi? Ok Aleluia Vamos colocar de pé Então nessa noite Deus continue abençoando aí Pastor Gabriel Otávio Em nome de Jesus Deus continue abençoando Sua ministério Em nome de Jesus Sua esposa também Deus continue dando graça A vocês E suprindo todas as necessidades Em nome de Jesus Tá bom? Pastor Malenice Pastora Simara Viu que Deus continue abençoando Cantor Daniel Viu que Deus continue abençoando Muitíssimo vocês Em tudo Em nome de Jesus Amém? Vamos colocar de pé Estaremos encerrando Estão ali os DVDs Estão ali os CDs Do cantor Daniel Abençoa ali os servos do Senhor Em nome de Jesus Então vamos estar orando Para a gente estar encerrando Senhor nosso Deus Na tua presença Nós nos colocamos Nessa noite Queremos te glorificar E te exaltar Na beleza da tua santidade Te agradecemos Meu Deus Por este culto Senhor queremos colocar Na tua presença A vida da Cláudia Senhor que passou por um acidente Mas que grande foi O livramento do Senhor Meu Deus Abençoa tua filha De tal forma Que ela venha se recuperar O mais rápido possível Supra as necessidades Neste momento Senhor nesta fase Que a tua mão Senhor Seja sobre a vida Senhor desta família Da vida Cláudia E do Fernando No nome de Jesus Que a tua mão Na posição de receber Que o amor de Deus Nosso Pai Que a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo E que as consolações Do Espírito Santo de Deus Seja com cada um de nós Aqui presente E toda a igreja diz Amém Cumprimento teu irmão Em nome de Jesus Abençoe ele também Abençoe ele também Abençoe ele também Abençoe ele também Abençoe ele também